Oi pessoal, tudo bem com vocês? Julie no canal com vocês aqui para a gente reagir a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver o vídeo do Chakra Kansu. Ele também é da Indonésia e também concorre ao prêmio do Good Talent. Certo? Então, eu imagino que deva ser mais uma fera, né? Um cantor maravilhoso. Inclusive, eu fiquei sabendo que ele tem um canal no YouTube também, né? E que ele é um ótimo cantor. Então, pessoal, como vocês viram, né? Que são dois cantores da Indonésia concorrendo ao prêmio. E eu gostaria de saber de vocês, antes da gente assistir o vídeo, para quem vocês estão torcendo, né? Vocês têm dois cantores na Indonésia, duas feras, pelo que se imagina, para quem vocês estão torcendo? Deixem aí nos comentários quem é o seu preferido, tá bom? Comenta aí, pessoal. Vocês estão torcendo pela Putri Ariane ou pelo Chakra Kansu? Fala aí para a gente nos comentários. E agora, vamos ao vídeo. Olá, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bom. Quem é você? Meu nome é Chakra Kansu. Eu sou de Indonésia. Eu estou 31 anos. Wow. Então, você é um cantor, né? Sim. O tipo de música você gosta e o tipo de música você vai cantar para nós? Eu realmente amo blues, eu realmente amo música, e eu vou cantar música música. Sim? Sim. É, é chamado Make It Rain. Make It Rain. Make It Rain, sim. Eu quero saber, se você conseguiria isso, o que você faria com um milion de dólares? Eu quero que você tenha Animal Shelter. Oh, wow. Sim. Sim, 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 sim. Oh, 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 oh. Just to sing. Make it rain. Make it rain. I think you have a great voice. I didn't like the track, though. Oh. Você fez outra música com você? Sim. Ok, ótimo. Eu cresci com o Bob Marley e meu pai sempre usava tocar essa música antes de ir à escola. Então, não é uma mulher que não cria. Eu me lembro quando nós costumíamos dizer Em uma companhia, George, em Trangstown O Boba, 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 o Boba. Em uma vez, a good people me Good price we had Good price we lost So try and see as I say Can you do the world, sing with me No one will not cry No one will not cry Oh, little darling Don't say no tears No one will not cry Yeah, 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 yeah I mean, you have a very unique, very sexy, very rest I mean, you do have a voice that really stands out that you will not forget. It's very, very special What did you think, Simon? It's so rare to hear voices like that The second song, and getting to know you, makes you more interesting It makes me feel like you're more of an artist I absolutely love your voice Love it Thank you It was so special to hear you sing that You made it all yours I mean, and that voice of yours is fantastic Very memorable, unique voice Everybody was on their feet And we could feel the emotion You're amazing Yes Thank you All right, let's vote Howie Yes Second yes for me, Sofia First yes Simon Cool yeses You got four yeses Thank you You got four yeses He's good God, my God Give me a hug, man Your spirit is amazing He's got a great sounding voice Yes And it's a unique voice Beautiful And when you hear that, you're gonna know it's him Yes You are incredible You are incredible You are incredible You are incredible I'm ready Oh, you flew a long way And it was worth it All right God bless you Chakushkan It's so amazing Thank you Thank you Gente, o Good Talent está demais esse ano, hein? Olha dois talentos da Indonésia E ele se saiu muito bem, né? Entonação Ele tem um grave, né? Ele consegue fazer uma voz grave O Blue Ele é um pouco disso, né? Sua voz grave Eu achei que ele se saiu muito bem Indonésia está com dois candidatos muito bons E aí? Para quem você está torcendo? Você que é da Indonésia, hm? Então, eu fiz algumas anotações aqui Eu achei que ele se saiu muito melhor Com uma canção do Bob Marley Até porque eu também gosto muito do Bob Marley Achei que ele se saiu muito melhor na segunda canção E você? O que você achou? Certo? Bom, pessoal Esse foi mais um vídeo Que nós reagimos aqui com vocês Um talento, né? O Good Talent O candidato do Good Talent Então, agora Eu gostaria de pedir para vocês Vocês curtirem esse vídeo Quem ainda não é inscrito Se inscreve no canal E se você desejar Deixa aí o seu comentário E não esqueça de dizer para mim Para quem você está torcendo Tá bom? No próximo vídeo Nós estaremos vendo também Um vídeo de um Gabriel Henrique Ele é um candidato Que também está concorrendo Ao prêmio do Good Talent E ele é muito bom, gente Sim, eu já tive a oportunidade De ver o vídeo dele Mas nós vamos estar reagindo junto Tá bom? Certo, pessoal? Agradeço a companhia de vocês E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau